e bora minha vida como estiver aparecendo é que eu sou dessas tá moleque é isso mesmo alô galera boa noite crianças como é que vocês estão com as amostras queridas não é oi sejam muito bem-vindos a mais uma live do gordiças da década hoje tá com um efe diferente não te engana não tá percebeu eu percebi tão muito mais é você tem que ver como está os bastidores ele cortou tudo lá parece um açougue crianças hoje é a decoração é realmente o meu ouvido tá com um hoje a decoração vai ser uma decoração que eu preciso ensinar algo para vocês que eu só respondo e não mostro hoje eu vou te ensinar para que que serve adaptador de bico então hoje você vai ver para que que serve adaptador de bico eu vou te mostrar na prática um bolo que eu quero usar e preciso usar adaptador de bico tá bom junto comigo tá minha equipe e você vai usar esse bico a equipe já vai se entrometer para trabalhar com chocolate para trabalhar com que eu prestei atenção hoje eu sou Andréia Rodrigues sou professora de bolos artísticos trabalhada no chantilly Andréia faça se necessário né olha aí ó boa noite pessoal tudo bem com vocês espero que esteja bem se não tiver vai melhorar e se já tiver bom vai ficar é ótimo e a live de hoje vai ser muito especial muito ensinamento muita diversão há umas fofocas da vida para dar uma temperada que é um tempero né Andréia tempero da live a sofoquinha da vida e é isso aí galera eu Andréia eu sou não me apresentei né falei falei não apresentei meu nome é Andréia Rodrigues faço parte da equipe da ideia sou o estrategista digital do gordice da ideia e também diretor do canal do YouTube né e sou responsável pela parte de marketing nossos cursos e tal e é isso aí galera e tô aqui para ler os comentários de vocês interagindo com Andréia como se você estivesse aqui sabe como se você fosse uma amiga dela que tá sentada na cozinha do ateliê enquanto ela tá fazendo um bolo e trocando uma ideia exatamente esse o sentimento tem mais algum colaborador do gordice da ideia que tá trabalhando hoje tá tudo de fora tem 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 um colaborador aí que é um dos que mais trabalha esse rapaz com exceção das quatro às cinco da tarde que é o momento sagrado da sonequinha dele mas fora isso pensa no bicho trabalhador e a sua alegria nosso aqui do tom né também conhecido como eriton que responde através dos comentários no Facebook ele responde como curso gordice da ideia e no YouTube ele responde como gordice da ideia quando você fizer uma pergunta fique atento ao chat porque às vezes ele responde né que eu não consegui ver e também nossos colegas companheiros e amigos dessa live também colaboram com seus conhecimentos através do chat isso aí Andréia começar falando da cor e vou dando ponto enquanto eu tô dando no ponto você não lembrei que se a imagem tá ruim né tá fala que se chegar a mil tem sorteio 1500 tem sorteio tá bom tá bom estou usando que eu sei que vocês vão perguntar a cor estou usando corante em gel concentrado usem corante em gel concentrado é muito melhor do que o líquido para cores mais fortes ok azul turquesa então ó deixa eu mostrar uma coisinha para vocês eu já deixei um chute de lhe batido para ficar ligando a batedeira na hora da vai e agora vou hidratar ele junto com a cor eu poderia ter colocado a cor da batedeira poderia ter colocado a cor da batedeira mas aí vocês não iriam ver e eu gosto quando vocês verem o colorido para vocês verem se dá certo para mim vai dar certo para vocês também André ó eu vou colocar o deixa eu ver que eu quero mais forte aqui eu quero mais fraco vou mexer até dar um ponto e mostrar para o pessoal André se a live tá ruim para a pessoa na casa dela o que que ela tem que fazer ela tem que tocar na tela e no canto direito superior é vai ter três pontinhos toca nos três pontinhos vai subir o minuzinho você clica em qualidade depois em avançado e depois em 360 vai melhorar a qualidade da sua imagem André eu vou pedir para o Tom da nossa equipe trazer as doações de estrelas porque no celular dele que tá gravando aqui ele não mostra igual no nos nossos sabe isso André a eles a eles é te alexandre chagas fez uma doação de estrelas lá no facebook muito obrigado querida e os membros do nosso canal Andréa membros a gente já colocou já vamos colocar o link da votação né o link da votação para o campeonato e semana que vem alguém vai ganhar duzentão né Andréa mas tu não sabe que antes disso alguém vai ganhar alguma coisa ah é o que que vai acontecer Andréa os membros ah é lembra que uma vez por vez tem uma live só para os membros fechada sim né este sábado alguém alguns membros que estiver na live vai ganhar vai ser sorteado lógico um membro vai ganhar uma cesta de produtos cacau e putz ah o like chocolate um pó é da minha de coisa mas eu falei porque eu sou dessa Andréa e tem muita gente tem mais gente na live do que tem curtida então vamos lembrar pede para o pessoal curtir pessoal vou ensinar vocês curtir quando ó curtir quando fica com o dedinho pra cima você não vai me botar no lugar errado hein é ó é curtir não paga nada o Andréa diz que é de graça exatamente se inscrever aí compartilhar também paga alguma coisa não não paga nada Andréa hoje é promoção black friday tá zero reais para você curtir zero reais para compartilhar aproveita a promoção hein ideia qual é o ponto gente hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu instagram e a pessoa perguntou qual é qual é o ponto certo do chantilly então gente tem que assistir live meus amores que aqui tem como eu mostrar se eu mostrando muita gente ainda fala aí eu não consigo reproduzir imagina só eu falando tá o ponto do chantilly gente pelo menos a marca que eu uso vou deixar claro isso que é uma marca que é uma marca gente que o chantilly endurece rápido ele é feito para altas temperaturas então olha só observe ó primeiro vou mostrar a crevosidade vocês percebem o que vai aparecer naquele monte de bolinha né por que não tá cheio de bolinha porque eu tive o cuidado de bateria velocidade para médio para baixo tá a menos que a tua batedeira tem 15 potências aí não é no médio aí é no terceira no terceira ou quarta potência mas se a sua batedeira por exemplo é igual a minha oito é no quatro tá bom que as batedeiras modernas agora estão vindo até com 15 velocidades né Andréa é verdade a gente fez propaganda para uma inclusive nós temos uma então se for muita velocidade três quatro tá bom você não vai sempre no médio a minha matedeira para aqui então pode ser na velocidade média que dá tudo certo não tem erro ó tá cremoso porém não cai na espátula observe isso gente ó ó eu vou fazer mais força para ele cair caraca é realmente ficou bom realmente ficou bom Andréa a Ana Paula Correia tá falando bastante aqui falou assim a mãe tá mais magra tá lindona e a Elaine falou assim se emagrecer mais vai virar magrices da ideia não que eu vou continuar gorda eu só não vou ser extremamente gorda como eu tava mas vou continuar continuar gorda porque não é que vocês gostam da ideia gorda e tem a ideia que vai ficar gorda então não vai ficar obesa vai continuar gorda teve uma pessoa perguntando se você tá fazendo ginástica não a ginástica é só aqui ó é entendeu não tô fazendo não tô tomando posso contar para ele o que eu tô fazendo pode tem muito gordinho aí querendo saber né é mas não fala o nome do remédio não não a pessoa não querer se automedicar não vou falar o nome de remédio sabe como é que ajudou gente aí eu aí eu eu tô emagrecendo devagarinho bem devagarinho tanto é que eu já emagreci oito quilos e agora que vocês começaram a notar quando o cidadão é muito gordo para o pessoal notar demora quando é magrinho perdeu meio quilo pessoal agora o gordo os gordos tem que ficar o gordo é difícil eu já emagreci oito quilos em dois meses e meio tá de boa e agora o pessoal começou a notar né mas a intenção é não emagrecer demais rápido e depois adquirir rápido de novo o que que eu fiz para emagrecer uma coisa que eu achei extremamente importante eu comecei eu fui no médico começou por aí eu fui no médico numa endocrinologista e ela me deu remédio para a ansiedade porque a gente às vezes come não às vezes não muitas vezes a gente não que tem fome a gente pode por causa da ansiedade que que aconteceu diminuiu a minha ansiedade e aí diminuiu a falta de comer o tempo todo aí andré mas é fácil não tu ainda tem vontade de comer só que você consegue se aguentar quando você toma o remédio remédio para a ansiedade mas cada um é cada um um organismo então vá no médico e pergunte para ele se eu tomar um remédio para a ansiedade ajuda a emagrecer tá então não tô receitando nada eu converso com seu médico Andréia vou fazer essa cobrança em público para ver se a gente consegue fazer você se comprometer com isso que é muito importante quando você vai começar a fazer exercício físico Andréia fazer que seja uma caminhada uma natação tanto por uma questão de saúde exercício excelente e também aceleraria em muito seu processo de emagrecimento porque tu emagreceu isso mas você ainda come às vezes um lanche lanche alguma coisa só que menos quantidade né muito raro agora agora tá bem raro eu comia a gente comia em média duas vezes por semana pizza x bacon e sushi sushi comia todo santo dia não vou te enganar agora pizza uma vez por vez e x bacon para mim já ficou irrelevante para mim já não tá e quando vai começar a se cuidar Andréia para eu não sei gente né viver mais alguns aninhos não posso não eu quero que você se complementa se para que a gente todo mundo possa se cobrar entendeu porque daí você vai se sentir na obrigação de caraca agora eu me comprometi com as pessoas é ai meu pai vou pensar mais a respeito aqui já tá dando migué galera Andréia que tipo de exercício para você você se sente confortável nenhum mas você gostava de fazer natação ah é um pouco né mas não era muito também não ah é eu detesto caminhar e é um pecado né que Deus deu as pernas para nós caminhar e nós não estamos usando né aham mas vou pensar no que é o caso não é discorra sobre correr então nem sei falar né se caminhar não tá no não imagina se eu correr eu tô morto e aquelas bicicletinhas assim que você fica na academia fazendo bicicletinha não aquilo dói a luta não posso é não o que mais é porque assim ó quando você é muito gordo que é o meu caso é muito peso é desculpa é mas tem um pouco a ver quando você é muito gordo André é você tem muito peso em cima do tornozelo e quando imagina tu fazer uma coisa sentindo dor então a caminhada a gente sente dor no começo mas não é por isso que você vai parar a minha médica fala que eu não tem pelo menos 20 minutinhos Andréia eu digo tá querida eu vou tentar entendeu mas eu vou eu vou vou pensar com bastante carinho eu preciso né eu preciso caminhar eu não sou é esse negócio de como é que é preparador físico nem nada né é mas eu acho legal hidroginástica para não sobrecarregar o joelho hidroginástica é eu acho legal sim o que que vocês acham ah mas isso aqui é uma live de confeitaria é mas a confeitaria tem que viver também né a confeiteira tem que viver a confeiteira tem que viver vocês querem que ela não tenha saúde e morra daqui seis meses não tem que ter saúde Andréia complicado isso gente complicado não é verdade só que isso é complicado né Andréia a Fran é verdade Andréia é complicado mesmo a Francisca parecida membro por seis meses falou assim ideia linda como fazer o verde Tiffany o verde Tiffany eu não lembro qual que é o Tiffany mas ó eu não sei exatamente qual é o Tiffany né mas assim ó o Tiffany gente é uma mistura de se eu não me engano é uma mistura de verde com azul só que para fazer o Tiffany tem que predominar uma dessas coisas tem que ser um pouquinho mais agora eu não lembro qual é a que tem que ser um pouquinho mais se é o verde ou se é o azul se alguém souber aí me ajude Andréia o pessoal falou bastante sobre hidroginástica ser bem bacana e o Jordelino Jordelino Nepucemo deu uma excelente sugestão eu acho muito boa ele falou faz dança você leva jeito então tu gosta de dançar só que a dança é é impacto né e eu não posso fazer exercício de impacto porque eu tenho uma eu já tive um serabaricosa no tornozelo mas se eu fizer dança é impacto entendeu claro aí o que acontece mas mais que a caminhada mais que a caminhada o que o que que é mais impacto isso aqui ou isso aqui mas tu mas tu tá dando que tipo de dança é que tu tá fazendo dança de ir na academia assim ó não você podia fazer uma moço gauchês com coisa do tipo também você pode fazer mas quando eles falam dança de academia dentro da academia é isso que a gente fica fazendo ah tá entendeu entendi é é o problema impacto no meu joelho a Sueli Custódio virou membro do canal ó tem gente recomendando aqui por exemplo a Elisabeth é falou pra você fazer pilates que é ótimo então o estado de pilates o pessoal fala que eu nunca fiz porque eu tenho medo sabe o que da mulher me confundir com a bola ai 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 engraçadona ela tenho um pouco de medo da mulher pegar a bola errada o que mais ó pessoal você tá fazendo dança de salão dança de salão tu já fez né Andréia dança de salão tenho que conversar com o senhor Wellington que ele é o meu par entendeu quem sabe né coloquei pouco chantilly hoje então vou usar essa ô Andréia mas você sabe que esse negócio do peso eu tenho um problema grande que eu já tenho consciência que isso vai me gerar um problema no futuro eu faço modificações de pesos muito bruscas durante um ano ó no último ano gente eu já variei de 75 a 92 quilos tava com 80 e pouco desci pra 75 depois fui pra 92 então o efeito sanfona dá pra me tocar umas 6 músicas seguida então agora eu já baixei um pouco do 92 aí a última vez não agora vai 92 eu fui pra 84 esses dias aí parei de treinar um meizinho já voltei nem me pesei porque as vezes deixa que o universo sabe né agora já voltei eu cuidar de novo mas é difícil hein vamos fazer um corte da Déia vamos escolhe o nome de alguém aí tá escolhi Déia como é que eu faço pra conservar e não estragar rapidamente a minha espátula de acrílico a Sandra Neves da Silva lhe fez a seguinte pergunta Déia como eu faço pra conservar a minha espátula de acrílico e não quebrar né os dentinhos dela primeira coisa que você tem que fazer pra sua espátula não estragar os dentinhos é isso aqui ó a gente tem o costume de pegar e limpar já fiz isso é automático você tira daqui e limpa a espátula ali no bolo não faça isso que vai quebrar os dentinhos então todos os meus alunos no sábado eles fazem o seguinte ó pega uma espátula de silicone e limpa tá isso ajuda outra coisa que ajuda as cargas com a espátula também é não lavar a espátula gente com a parte verde da esponja porque ela risca e fica fosca fica feia então esses são os cuidados mais básicos que você vai ter com a sua espátula e ela vai durar um tempão é falei bonita agora isso aí André André nós temos mais de 2.300 pessoas nos assistindo verdade André verdade André e hoje o meu chantilly ele tá se comportando como ninguém olha só não vou te enganar já tá pronto tá quase pronto pelo menos né é verdade vai dar analisamento lateral pra mim que tá perfeito tá mesmo André agora eu vou arrumar a quina tá é verdade ô André a Eliane Santos falou assim tô esperando o vídeo da ganhadora amanhã verdade ai é verdade não tivemos um problema né André com o vídeo tivemos não saiu na quarta aí amanhã vai sair ficou tão legal o vídeo ficou legal mesmo o André quando tá chegando a outra ganhadora de São Paulo né na verdade eu até mandei uma sede pra Yara pra ver como é que ela tá ela não me falou mais nada vamos fazer tudo de novo buscar no aeroporto e já tá com a passagem compradinha tudo certinho também ó preste atenção tá vendo que aqui faltou chantilly faltou então tem duas coisas pra fazer ou passar mais a espada e jogar esse chantilly pra cima que é o que eu vou tentar fazer ou ou colocar mais chantilly vamos ver se eu consigo jogar pra cima é um buraco meio fundo consegue jogar e jogar pra cima ah mãe manja mãe manja tá jogando minha mão olha lá tá percebendo ou colocar chantilly só que eu quero que a camada não fique tão grossa ai tá dando certo olha aqui lembram lembram mas eu preciso de um pouco mais preciso que ele suba um pouquinho mais tá bora ou será que já tá pronto peraí a geralda desabafo desabato que desabafo desculpa querida ideia é demais eu gosto demais de você por favor mostra pro André pra gente conhecê-lo querida tem muitos vídeos aqui no canal comigo é que eu apareço é já tem tem lives aqui no canal que são só comigo né André ensinando sobre marketing há 20 dias atrás se eu estou me engano é faz 20 dias que eu fiz uma live aqui tem lá o instagram a gente mostra o André por dois motivos por que André pra criar uma certa curiosidade e por que você é muito feio a gente tem medo de traumatizar o nosso telespectador exatamente tem muita criança que que assiste né André vai ficar com um pesadelo é ruim entendeu gente é só por esses dois motivos o André eu mostro o André atualizando muito bem pessoal quiser fazer perguntas fiquem à vontade André como é que tá a vida André como é que tem das coisas graças a Deus tá tudo bem e o apartamento lá André como é que deu vamos atualizar a galera da sofoca conto a minha vida conto a 100% não pode falar disso né ah mas eu acho bacana ah humildade não mas não tem nada a ver com a sua humildade nem nada a ver com com ostentação as pessoas são acostumadas a compartilhar miséria se você falasse que você tá passando fome que a situação tá difícil ai realmente olha ela né agora se você fala que conseguiu ganhar dinheiro de forma honesta trabalhando né bastante e muito ai você algumas pessoas acham que isso é se achar isso não é se achar é você posso falar uma coisa lembra daquele probleminha aham olha tá dando pra ver bem tá dando André tá ou eu coloco chantilly ali né que passa as patas ou eu faço de novo isso aqui ó ó e eu André acho legal conversar porque a gente não é especial né André eu acho que o que você alcançou qualquer pessoa aqui também pode alcançar com certeza vai trabalhar que nem um cavalo vai é então mas a gente trabalha com um cavalo pra ganhar um pouco né André no chope eu também trabalhava que nem um cavalo de domingo a domingo e não ganhava exatamente ah tacone André olha pra mim ali rapidinho tacone tá um pouquinho tacone né ó tá vendo a espátula torta vamos ajeitar e aí é a Claudilene Cardoso virou criança da ideia aí sim que eu tô mais querida e aí André o que você quer saber André eu quero saber do teu apartamento novo aí então comprei um apartamento novo né só que a gente não vai se mudar pra lá por quê porque isso é um investimento que a gente fez pra alugar entendeu então nós não vamos mudar pro apartamento novo e assim gente ó eu trabalhei a minha vida inteira eu tenho 44 anos né eu trabalhei a minha vida inteirinha e nunca adquiri nada né sempre aqui isso é minha casa própria mas todo mundo sabe que é difícil ganhando mil reais no shopping é impossível praticamente hoje né André só no shopping gente na última loja que eu trabalhei eu trabalhei 14 anos vocês estão entendendo e o dia que eu saí a minha rescisão deu 11 mil reais em 14 anos André e aí tirou o cone não esse lado aqui ainda tá um pouquinho pouca coisa é então quando eu saí André a minha rescisão deu 11 mil reais entendeu aí na confeitaria eu tô há 7 anos né e eu comecei a guardar dinheiro quando eu ainda fazia encomendas agora deu André esse lado tá perfeito acho que deu deu aí eu fazia encomendas né e comecei a ganhar a guardar dinheiro André já quando eu fazia encomendas então ou seja a vida inteira trabalhando só no shopping 14 anos eu não consegui guardar dinheiro 6 anos na confeitaria eu consegui comprar um apartamento à vista à vista gente uma nota em cima da outra e claro né André é aí que tá uma coisa interessante falar que é o seguinte no primeiro ano você não ganhou o suficiente pra comprar um apartamento nunca você ganhou um pouquinho foi crescendo aos poucos aí comprou um apartamento fui vir investir em algumas coisas é investir no seu trabalho esse ateliê me custou 40 mil então não acha que você vai começar na confeitaria em um ano você vai comprar um apartamento não é isso mas se você persistir se você crescer ter uma visão empreendedora sim você pode adquirir e você comprou um né André mas você não vai comprar outro mês semana que vem ele não mas esse é desse ano porque esse aí foi o da né que a empresa cresceu não é verdade André é verdade e aí a André vai dar uma festa pra nós do apartamento novo dela no segundo no caso ou não vai agora o que vocês acham acho que ela tinha que fazer né aí depois o André vem aqui na live e querer pedir uma passagezinha mísera de 3 mil reais aí vocês falam meu Deus o André é pidoncho mas essa aí ó você acha que eu não sei deixa eu falar Matheus você tá falando uma coisa muito legal que as pessoas precisam entender só deixa a desculpa que vai desaparecer André a Márcia Teixeira virou membro voltou a ser porque ela já era a Tereza Lourdes Lima de Oliveira ah legal ó virou membro a Luciana Costa fez uma doação e falou assim fico muito feliz que a Deia realizou o sonho dela com muito trabalho e ainda ajudando muita gente lembro como se fosse hoje ela dizendo desse sonho é verdade querido a Márcia Teixeira também fez uma doação também mãe chegou minha sexta Cacau Foods linda sexta uma emoção muito obrigada gratidão amanhã posto e marco todos obrigado amo vocês é verdade André oh André ah mas eu fico muito feliz André fico muito feliz que eu sou a conquista porque é possível e aí André eu vi uma pergunta muito legal que diz assim ó não me pergunte quanto eu ganho me pergunte que horas eu acordo né aí que horas você não acorda André quando eu vou ver que horas você não acorda então no meu caso tem que perguntar que horas eu durmo é verdade não é que horas você acorda no meu caso é o contrário eu vou dormir 2, 3 da manhã 4 horas da manhã aí eu acordo 9, 10 horas da manhã entendeu a gente não acorda cedo não não acorda cedo não mas é porque trabalha em outro período né é trabalho à noite né então eu vou pedir se tem um adicional noturno né da empresa é acorda 10, 11 isso que a Roberta Costa tá falando não sou eu é Roberta Costa tá falando isso ó você acorda tarde ó escuta só peraí só e aí o que vocês acharam eu achei ficou bom eu achei muito bom André aí deixa eu contar uma coisa pra vocês nós fizemos agora recentemente uma publicidade pra árvore aham verdade né aí essa publicidade a gente gostou muito de fazer uma empresa de confiança é uma empresa que eu uso e a gente fica lisonjado de uma empresa dessa vindo a uma confeiteira que há 7 anos atrás não sabia fazer nem um pôr de loco aí as pessoas aí teve duas pessoas aí a Arno postou o meu vídeo na rede social dela falando que eu sou professora de bônus artístico legal né cara muito legal fez uma propaganda pra mim ferrada e eu amei né aí teve duas e aí eu fui ler os comentários bastante comentários então inclusive muita gente aqui comentou eu achei muito legal obrigado né pessoal obrigado pra quem comentou lá no site da Arno e quem não viu procura a Béa lá no site da Arno no Instagram aí beleza aí duas pessoas fizeram um comentário que eu achei muito engraçado aí engraçado né a Arno só manda pra quem tem dinheiro pra comprar por que que não manda pra nós que não temos dinheiro entendeu o que a pessoa quis dizer é porque é uma publicidade né porque você tem público não tem a ver com o seu dinheiro né geralmente quem tem público já conseguiu monetizar e ganhar dinheiro com isso a Arno ela vai mandar produtos pra fazer propaganda dela ela não é boba ela tem um intuito entenderam ela não vai mandar pra todo mundo porque ela quer retorno disso entendeu são negócios é né a gente ganhou uma batedeira porque nós temos relevância na internet na verdade nem foi essa batedeira eles pagam aquilo ali é pago a pessoa falou que acha errado a gente ganhar imagina que o valor que o valor da ação é bem maior do que o valor da entendeu é gente mas o que que a gente fez pra ter essa relevância foi de graça foi chorado foi trabalhado foi depois de muito não que eu levei na cara né André oh verdade e assim ó toda empresa que a gente entrava em contato sempre disseram não e sabe que a Arno já me disse não já você lembra disso sim eu lembro que eu entrei em contato com ele já exatamente mas porque a gente não sabia que era por agência a gente não tinha conhecimento ninguém não tinha ninguém pra instruir a gente mas eles disseram não no começo e hoje eles nos reconheceram ou seja gente o que que eu quero dizer com isso trabalhe o resultado talvez não seja agora mas continue trabalhando continue aprendendo continue investindo em conhecimento continue praticando que lá na frente vem a encorpeira é assim que eu trabalho bem feito uma hora dá bom gente não tem é igual cantor gente quantos cantor gente que estão aí na estrada há 30 anos e agora que estourou a primeira música deles não é verdade entendeu então assim faz um bom trabalho faz um bom trabalho tem a internet a teu favor pra mostrar o teu trabalho hoje nós temos pessoal oportunidades que a internet deu que a gente jamais teria se não tivesse a internet vou te dar um exemplo se eu chegasse pra Globo pra SBT pra Record agora se eu fosse Record você me dar um horário das 9 às 10 pra me fazer uma live ensinando falando de mim no meu trabalho levar até um soco na cara não é maluca manda pro Pinel essa aí pra gente ir lá passear já não pode eles já não chamam então você imagina pra eu fazer um programa e a internet ela me deu ela me deu uma coisa que nenhuma televisão me dá espaço e eu descobri com esse espaço que a internet me deu que eu sou comunicadora que eu sou muito mais comunicadora do que boleira sou boleira? sou mas tive que aprender muito caindo e levantando e comunicadora eu já nasci comunicadora entendeu André? aham falei bonito agora é verdade limpo agora vamos pra segunda parte eu só estava conversando André porque essa parte aqui eu podia conversar agora eu vou focar tá tá ó a Márcia Teixeira fez uma doação e falou assim mãe não deixei de ser membro só não vi que não tinha dinheiro na conta serei filha para sempre sigo vocês indico vocês amo vocês isso aí querida desforçada essa menina gosto dela ó o Carlos Daniel dos Santos fez uma doação e falou assim Deia você acha que a sua evolução profissional e financeira teria acontecido da mesma forma e tamanho só com encomendas sem dar cursos? não e eu posso explicar o porquê André? sim sabe porquê que ela na verdade poderia até acontecer mas seria um caminho mais difícil por quê? mais longo porque ela teria que abrir várias lojas entendeu? porque o que acontece quando você faz bolo gente eu vou dar um exemplo um exemplo simples pra vocês Andréia quantos bolos uma confeiteira consegue confeitar em uma hora? uma hora? é tipo é vou uma coisa aqui? não vamos colocar por exemplo oito horas de trabalho oito horas de trabalho e um dia é pegando firme quantos que ela consegue fazer? quantos bolos ela consegue entregar? é porque se ela fizer o processo todo antes não, não tem que fazer tudo no dia? é ah, quatro bolos quatro bolos? eu tô falando de massa recheio e montagem quatro bolos pra fazer bem feito né? tá apesar que é difícil porque geralmente a pessoa faz massa num dia e recheio no outro é difícil mensurar, né? é mas sim vamos supor que tudo tivesse feito a pessoa dá pra colocar uma hora em cada bolo? sim tá? vamos colocar uma hora em cada bolo bolo simples, né? tem bolo que eu já levei três horas pra confeitar tá então vamos lá a pessoa faria oito 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 bolos por dia né? aí tem despesa tem um monte de coisa e tal vamos colocar que o lucro dela é fosse cinquenta reais no final de cada bolo bolo simples, pequeno a gente tá falando de bolo simples dando um exemplo, tá gente? tá não me crucificam pode ser um valor um lucro bem maior é daria quatrocentos reais por dia a pessoa trabalhando bem, firme eu tô supondo que ela tem é ela tem cliente pra isso tá? que você vai vender todos esses bolos já tá tudo com cliente cheio ela vai vender oito por dia vai vender isso dá quanto? quatrocentos reais por dia tu trabalha vinte dias no mês vamos colocar dá oito mil reais isso assim uma confeiteira top bombada que tem muito cliente oito mil reais é um excelente salário só que o que acontece? quando você vai pro online você tem escala porque nós estamos aqui conversando agora né André? fazendo a live e pode estar vendendo o curso nesse exato momento nada impede então tá ganhando dinheiro então a gente nos nossos lançamentos eu vou falar só de um porque foi público vocês lembram naquele lançamento que a gente mostrou e vazou lá que foram setecentos e dezoito pessoas compraram o curso em vinte e quatro horas setecentos e dezoito você conseguiria fazer setecentos e dezoito bolos nunca em vinte e quatro horas integrar? nunca e outra a margem de lucro de curso online é muito maior porque você já tá lá gravado então você não gasta claro a gente paga imposto a gente paga porcentagem da plataforma e tudo mais mas ali no e eu já vou falar isso porque eu sei que a pessoa vai pegar e vai multiplicar pelo valor do curso então é melhor eu falar pra mostrar que não é esse ganho todo mas ali em vinte e quatro horas a gente vendeu mais de duzentos mil reais como é que você vai vender mais de duzentos mil reais em bolo em vinte e quatro horas? não tem como é claro que gente duzentos mil reais não é o lucro tem imposto tem o valor investido nós somos sócios então esse valor divide né? tem o caminhão de pessoas que trabalham ganhando mas ganha muito bem não vou mentir mas é por isso que você com curso online costuma ganhar mais porque você tem mais escala mas eu não quero dar curso online então qual que seria o outro caminho pra você ganhar muito dinheiro dando um exemplo seria você abrir uma confeitaria começar a vender filiais entendeu? você constrói uma marca e vende filial dela então são duas formas só que essa de você abrir filial né André você acaba tendo um trabalho muito maior de gestão nós vendemos os cursos nós nós não temos filiados é porque você pode gravar um curso online e ter filiados pra vender pra você nós é nós é que vendemos os nossos cursos agora fala então beleza André então vou parar de vender bolo né? porque eu vou ganhar no máximo oito mil por mês e vou começar a vender curso que dá muito mais vai dar muito mais se ninguém tá falando que você vai conseguir vender esse número de curso isso é verdade você vai ter que ter relevância mas como é que tem relevância? oh meu bem e não é só trabalhando muito não é indo nos caminhos certos isso é verdade como é que a gente foi no caminho certo? é que o André fez um curso de marketing de rede social se o André não tivesse não tivesse não é André? isso é verdade se o André não tivesse pagado 10 mil reais no curso era bem isso mesmo valor 10 mil reais no curso que teve mentoria nós não teríamos vendido aquele número então ou seja isso é verdade a gente investiu em conhecimentos isso e a gente quando a gente fala em visto em conhecimentos vocês acham eles são professor querem vender é gente a gente quando quando a gente começou a trabalhar com isso né André eu comecei a entrar nas mentorias e trazer esse conhecimento pra empresa pô a gente vendia a gente vendeu numa semana mais do que tinha vendido no ano anterior inteiro entendeu? só um pouquinho eu acho que eu dei acho que meu chão de grão foi conseguindo endurecer não tá conseguindo André? não eu tô tendo que fazer alguma coisa primeiro eu vou sentir se vai dar eu tô com medo que ele caia no meu bolo entendeu? e assim querido se você é é verdade André então assim meu querido se você quiser vender curso online saiba que é uma trajetória não adianta pular você vai ter que fazer bolo você vai ter que ter experiência aí você vai ter que ter uma boa didática você vai ter que ter uma equipe com você sozinha é muito, muito, muito difícil de você conseguir escalar é muito difícil porque tem muito trabalho por trás você vai ter que investir em educação ou ter alguém na sua equipe que faça isso vocês vão ter que investir em ferramenta vai ter que arriscar né André? aí nós pagamos uma pessoa pra fazer o site pagamos uma pessoa pra fazer as artes pagamos uma pessoa um monte de gente de novo é e outra apesar que nesse primeiro lançamento não teve né André? foi tudo difícil eu vou mexer pra mim por favor? no começo você consegue André começava só que com o tempo você tem que melhorar né? tanto é que nesse lançamento que a gente mencionou aí fui eu que fiz tudo mas não André esse não é GG esse é ele que era uma GG vê se tu achou não dentro do pacote não tem GG? esse aqui é qual? GG esse aqui é gigante então é esse que eu quero esse que a grande é gigante dá por que que eu quero a gigante André? porque eu vou usar adaptador ó tá? agora eu vou falar só sobre isso aqui ó vai lá André ó prestem atenção vou cortar como é que usa adaptador André? e eu vou mostrar por que que eu vou usar adaptador tá? que eu sempre falo e nunca mostro a parte grande vai dentro da manga certo? ó a parte grande vai dentro da manga não pode deixar plástico aqui na ponta tá? agora o bico escolhido é um M então vai aqui na ponta vou te mostrar depois uma outra mudança tá? ó lá veia como é que eu sei o GG ele tá bom pra fazer bico o que eu vou fazer agora vai te ensinar tá? atenção na manga eu tô achando que o meu chantilly tá meio mole como eu trabalho com o chantilly que endurece muito eu vou arriscar Deia, como é que ele funciona? mostra pra nós eu vou mostrar ó eu tô achando que tá meio mole mas eu vou arriscar como é que você arrisca, Deia? fazendo isso aqui ó vou pegar uma manga ó vou colocar chantilly dentro sem bolinha bem mexidinho e vou testar em alguma coisa na vertical tá? vou dar um exemplo pra vocês bem simples Andréia tem mais uma coisa que eu queria comentar sobre aquele nosso assunto antes a gente tá falando sobre ganhar valores altos e tal né? mas tu ganhava quanto no shopping mesmo? mil e cinquenta se tu ganhasse dois mil trabalhando em casa com a confeitaria tua vida já seria já não seria muito melhor? meu Deus se eu ganhar dois mil só pra ficar em casa e detalhes dois mil de quinta a domingo né? lá eu tinha que trabalhar um mês inteiro pra ganhar mil e cinquenta exatamente então assim gente inclusive você nunca imaginou que você ia ganhar o que você ganhou também não nunca então assim gente não precisa também mirar necessariamente lá em cima vai acontecendo as coisas é os investimentos ó como é que eu sei que tá no ponto? presta atenção ó ah moleque perfeito aqui eu sei se tá mole ou não entendeu? ó Deia como é que eu sei que o chantilly tá no ponto? aqui ó tá vendo? pronto se não caiu dez quatro não vai cair no meu corpo Deia mas o meu eu fiz isso ele meio que deu uma desmoronada simples bota um chantilly bem duro um pouquinho dá ponto de novo e coloca no seu ó a Carol Gomes falou ó se eu ganhar isso tu é muito feliz em casa ainda dois mil reais? Carol é muito bom pra quem trabalha a vida inteira ganhando menos e tem que trabalhar trinta dias ô Carol ó a gente não fala é porque muito depende da cidade da pessoa a gente não costuma falar sobre promessas de valores mas eu André agora eu vou virar tá bom pelo que eu acompanho dos nossos alunos né André de quem trabalha bem faz um bom marketing eu acho bem muito possível a confeiteira conseguir ganhar dois mil reais por mês não é verdade André? claro né gente às vezes algumas cidades isso é mais fácil outras cidades isso é mais difícil cidades menores é um pouco mais complicado né André? mas cidades maiores ó lateral de bolo é difícil pra fazer pra caramba tá gente? André inclusive sabe uma coisa que o público que eu quero que eu pretendo a gente alcançar com o curso de marketing a pessoa que quer trabalhar pra ganhar uma renda extra ganhar até mil mil e quinhentos reais ali por mês eu não acho honestamente que ela precisa fazer um curso só de marketing eu acho que o que a gente ensina no curso online o que a gente ensina nas lives gratuitamente a pessoa já caraca bonita hein gostei eu já eu acho que já é mais do que o suficiente inclusive se você pensa fazer um curso de marketing só vá fazer o curso de marketing se você almeja realmente ganhar um pouco mais se você almeja ganhar três mil quatro mil e por que que você tem que ter isso na cabeça não é querer é porque se você tem a mentalidade de ganhar três mil você sabe que pra ganhar três mil você vai ter que pedalar meu amiguinho pode virar aqui agora que você vai ter que trabalhar pra que que a gente usa isso é pra isso aqui agora que eu vou fazer presta atenção na mãe ó a Vanessa sabe como que a Vanessa falou que seria o objetivo dela ganhar quatro mil reais uma vez eu conversei com ela e eu acho bem possível com um marketing correto ela já sabe fazer um bom produto eu tô usando um bico 5M da Mago gente tá 5M porque ele é uma pitanga pequenininha tá é mas eu não achei 5M qualquer pitanga que seja bem pequena ó aí ó pra isso que serve adaptador tá vendo ó lá agora o que que eu vou fazer vou fazer flores ô André eu vou dizer que eu achei tão lindo o que que tu vai fazer agora confia em achei tão bonito assim gente é não porque assim é comum meus alunos não fazem o curso eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente ó a Eliana Isaías falou eu quero ganhar 8 mil com brigadeiro gourmet ó que beleza mas você quer ganhar 8 mil você quer faturar 8 mil é são coisas diferentes é possível ganhar 8 mil com brigadeiro gourmet é mas amiga você vai ter que trabalhar hein você vai ter que trabalhar bastante minha mão tá trêmula porque eu tô muito mal posicionada ó escreva um aqui no chat pra mim eu quero ler quanto que vocês gostariam de ganhar assim dentro da realidade né gente dentro da realidade não é falar eu gostaria de ganhar 50 mil ah aí né mas o que que você vai fazer pra ganhar os 50 mil dentro do que você acha possível na sua realidade se você soubesse fazer um bom produto e aprender sobre marketing quanto que você acha que seria possível você ganhar na sua região quanto que você estaria satisfeita né em falar assim ó eu trabalho ganho tanto por mês vou conseguir conquistar as coisas que eu quero proporcionar algumas coisas a minha família e eu viveria bem é isso também o que que você achou André ó tá vendo uhum ó lá você gostou gostei mas eu acho que se fosse de outra cor você é mais bonito não mas de outra cor o que essa rosa menor não mas daí não faz sentido que eu tô ensinando aí eu tenho que trocar de manga mas eu tô conhecendo a proposta do ensino mais é verdade é verdade é verdade a proposta do ensino é outra verdade esquecido tá certo André ó André Adriana de Ramos falou que pra ela ganhar dois mil por mês com a confeitaria ganhar né não tomando faturamento ganhar estaria ótimo a Márcia Teixeira já é um pouco mais ambiciosa e ambiciosa no sentido positivo falou que cinco mil o Lucas Castilho três a quatro mil estaria muito bom Simone Gomes três mil reais a Nédiger dois mil pra mim tava ótimo a Eliane falou cinquenta mil tá bom olhem agora ó pra isso que serve adaptador de bico agora eu vou trocar de novo tá vou colocar um bico bico de pato bico folha bico de pato por que que ele tem esse nome porque ele é assim ó tá vendo ó lá a Tatá o Andréa falou que pra ela seria interessante três mil reais a Lidoína dois mil a Marina Pacheco é três mil a Jéssica Teixeira três a quatro mil ó pessoal quando vocês falam pra mim que vocês querem ganhar por exemplo três quatro mil reais ó você tem que descer um pouquinho sim é porque senão eu não conseguia mostrar o bico você trocando né se eu tivesse muito embaixo quando vocês falam pra mim que vocês gostariam de ganhar três a quatro mil reais eu pressuponho que vocês já estão trabalhando já estão ganhando pelo menos mil, mil e quinhentos com isso hein o José falou meu dois mil de lucro estaria bom demais até porque ó pra vocês ganharem três, quatro mil reais vocês tem que vender pelo menos oito mil né lembra que a gente fala que é no mínimo cinquenta por cento cem por cento de lucro então vocês estariam tendo um faturamento bruto de oito mil reais isso sem contar as despesas né de água, luz e tal gostou a Valéria já falou se eu ganhasse um salário mínimo trabalhando em casa só aos finais de semana seria maravilhoso isso aí ó a Rosiclade Lima falou eu passei dez anos em uma empresa com salário mínimo caraca com certeza eu ganharia muito mais trabalhando no conforto da minha casa ó a Eliana Silva falou assim olha claro que quanto mais ganhar melhor verdade mas se eu faturasse dois mil livres ou seja lucro né de livre dois mil eu ficaria muito feliz pois ganhar esse valor cuidando da minha pequena estava perfeito é isso que a minha intenção era só isso não ia imaginar que eu ia virar professora é ó a Valdirene aparecida falou assim ó já estou faturando em média três mil por mês esse três mil é o faturamento né então teu lucro deve estar o que em mil e quinhentos reais já está excelente querida já está bom também é isso aí você já está no patamar de começar a aprender sobre marketing e gestão para escalar resultado né Andréia ó a Val Cruz quem sabe futuramente você é uma professora exatamente gostaram gente ó lá e aí gostei Andréia fazia tempo que tu não fazia uma dessa né não tá porque eu estou com saudade é para de mim fazia tempo que eu não fazia porque eu achei bonito eu gostei 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 só que tem algumas folhas que ficaram airadas tá gente ah gente eu gostei imagina se eu tivesse o coloridão disso aí é caraca Andréia eu achei muito bonito mas eu quis mostrar porque que a gente usa bico de adaptador agora gente ó agora eu posso fazer uma graça ou eu deixo assim agora que vai entrar o público tá vocês querem que eu deixe assim joga um glitter para fazer uma graça porque eu estou usando muito glitter 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 né então vocês é que vão dizer agora tá ó lá ou eu coloco borboleta subindo olha que coisa mais linda isso aqui é um papel arroz especial não é comestível tá ou seja não pode comer e ela não vai o que que acontece ela não vai manchar e ela não vai desfalecer em cima do bolo porque ela não é papel arroz papel arroz olha lá ah não eu abri a borboleta do mal de rato olha essa borboleta é top já falei pra louco que ideia legal que eu tivesse olha lá por isso que eu fiz um bolo dessa cor porque eu só tinha borboletas desta cor show subo as borboletas em algum lugar ou eu ou eu deixo quieto pessoal você colocar a borboleta vamos ver ó escreve borboleta ou sim ou não sim para a borboleta e não para sem borboleta sim ou não pessoal quer borboleta André é ganhou borboleta borboleta só coloca borboleta mas também estão pedindo glitter estão pedindo os dois na real ó teve gente muita gente aqui comendo o problema é que a borboleta vai tampar o trabalho e aí ó o pessoal falou que sim André ó vou falar os nomes que se ficar feio a gente sabe quem culpar a Valéria Pereira do Santos falou que sim o João Lucas Almeida falou que sim a Cátia Santos falou que sim a Dilsa falou que sim a Elisabeth falou que sim a Joana e Cristina falou que sim a Márcia Diniz falou que sim a Michele Rodrigues falou que sim a Salete falou que sim pô não ouvi ninguém falar aqui não a Rosa Luz falou que sim ó a Jardélia Ferreira virou membro do canal muito bom querida se ficar feio é culpa de vocês hein mas ao menos eles já viram o trabalho né André viram André já viram o trabalho como é que fica ficou bonito e agora só agora André deixa eu te fazer uma pergunta é quero fazer uma pergunta pro pessoal ó a maior parte do pessoal quer ganhar dois três mil até quatro cinco mil reais por mês né André um eu vou falar do advogado porque é o que eu sei por causa da minha noiva advogado hoje André a pessoa que se formou fez a é fez a prova tal começa a trabalhar no escritório eles começam com um salário em torno de dois mil reais sendo que uma faculdade de direito se você fizer particular chega a custar cinquenta mil reais assim né os cinco anos né os quatro anos deles e se você fizer pública você tem o teu gasto de alimentação transporte e tal agora eu quero que vocês respondam muito sinceramente tá não precisa nem dizer nosso curso ou não por que que vocês não investem por que que vocês não compram curso seja nosso ou não por que que vocês não compram ferramentas por que que vocês né eu sei que alguns sim outros não mas o que que impede vocês já que vocês querem ganhar por que que vocês não querem investir vocês não acreditam que vocês conseguem chegar a isso vocês acham que vão conseguir chegar a isso sem investimento hein queria a pergunta a resposta sincera de vocês eu gostei mais sem borboleta já vou falar porque eu sou dessa ó ela gostou mais sem borboleta tá vendo mas aí é mas aí o povo é de mananço exatamente eu também queria saber Andréa vocês vão respondendo aí vamos conversando batendo papo o que que vocês acham que falta pra vocês atingir o salário que vocês gostariam na confeitaria o que que falta pra vocês o que que na percepção de vocês assim gente ó quando eu comecei na confeitaria eu me lembrei em detalhe pra você não falar todo mundo é papel é dinheiro às vezes não é isso quando eu comecei na confeitaria além de eu não saber fazer um pão de ló eu não tinha dinheiro mas nós tínhamos uma internet do vizinho que deixou a internet aberta que a gente até hoje nunca agradeceu porque não sabe quem é e eu usava a internet do vizinho pra aprender a fazer bom entendeu então com as coisinhas que eu tinha em casa eu comecei com cupcake quando eu comecei a ganhar dinheiro eu comecei com cupcake porque eu não tinha dinheiro pra comprar forma grande até que o meu primeiro jogo de forma foi meu pai que me deu então não diga ah meu problema é dinheiro não é dinheiro entendeu porque eu também não tinha dinheiro no começo comecei com cupcake e aí com o lucro aí André como que você sabia vender cupcake porque eu aprendi na internet como é que você aprendeu cobrar os cupcakes porque eu aprendi na internet lógico errei muito errei acertei tem coisas que é só na prática que a gente aprende mas por que fazer o teu curso se tem tudo na internet é porque as coisas que eu errei eu te ensino a não errar eu já te ensino direto no foco essa é a diferença então cuidado ah é dinheiro às vezes não é dinheiro e assim André eu acredito também que às vezes não é a questão do dinheiro porque o dinheiro é uma desculpa fácil que a gente dá pra gente mesmo eu não tô criticando você tô falando de todo mundo é assim porque por exemplo André começou com cupcake né André gente tá de graça de graça como fazer como precificar e quais as embalagens tá aqui no canal lá no canal não aqui no canal né aqui tá tô ficando louca né gente a gente quanta receita fácil nossa ficou muito bonito quanta receita fácil venda a gente ensinou a precificar deu sugestão de venda que é um mini curso na real não só a gente quantos excelentes profissionais ensinam no youtube de graça sabe qual que é o problema André é que daí você fala assim pras pessoas mas eu não tô ganhando dinheiro tudo bem aí você pergunta pras pessoas por que você não tá assistindo vídeo é porque eu não tenho tempo não é pouco de tempo é pouco é prioridade tem que fazer esforço não é tua prioridade assistir vídeo entendeu porque quando a gente a gente ou acorda uma hora mais cedo ou dorme uma hora mais tarde ou toma banho escutando live ou faz o almoço e lava a louça assistindo live por exemplo o Tom ele gosta de assistir séries sabe o horário que ele assiste ele até pergunta pra mim o amor deixa eu lavar a louça eu falo querido fica à vontade às vezes ele eu tenho eu ouço a palavra eu defesa lavar a louça eu falo Tom não tá precisando assistir uma sériezinha não aí ele bota o fonezinho de ouvido dele bota o celular ali na frente lava a louça e assiste a série dele se ele fosse uma pessoa que quisesse aprender uma nova profissão pela internet ele colocava o fone de ouvido o Nezla e lavando o nosso aprendendo é isso entendeu gente não tem como dar desculpa eu não tenho tempo pra assistir um vídeo da Deia ou de qualquer outro profissional ah Deia mas eu não tenho tempo mesmo e se hoje eu pergunto isso para os meus alunos André vou até falar eu pego os alunos e pergunto assim para eles por que vocês não assistiram eu falo assim eu lembro do vídeo e tal ah eu não assisti a Deia ah eu não assisti porque eu tava trabalhando não o vídeo ficou gravado 24 horas 48 dias por que você não assistiu ai Deia vou falar a verdade eu não tenho tempo o aluno fala pra mim ai eu olho pra ele e pergunto assim na turma eu falo assim qual é o teu sonho do que você gostaria de fazer em uma faculdade uns falam de direito outros de gastronomia é várias coisas ai eu falo e se hoje eu dissesse olhasse pra tua cara e dissesse assim ó eu estou te dando uma bolsa 100% gratuito pra você fazer uma faculdade de gastronomia essa faculdade é das 6h às 22h e é de graça vocês fariam? faríamos ué mas acabou de dizer pra mim que não tem tempo de estudar então você tá vendo gente é que você não considera assistir um vídeo mesmo sendo gratuito você não considera ensino e aprendizado por que? porque lá na infância você aprendeu o que se aprende na escola hoje em dia tanto é que na pandemia por onde os nossos filhos aprendiam na aula? online se você tivesse que fazer aula online agora na pandemia você não ia ter que tirar tempo pra fazer aula online? por que que a aula online tem mais valor do que um profissional te ensinando de graça? então não é que vocês não tem tempo é que é de graça porque se vocês pagarem vocês valorizariam muito mais por que eu tô falando de exemplo? porque nós que geramos conteúdo pra essa livezinha que você assiste terça, quinta e sexta a gente leva pra gravar uma, duas segunda, quarta e sexta ah, tá no vídeo gravado não dá live segunda, quarta e sexta aqueles vídeos que vocês veem gravadinho em 5, 10, 15 minutinhos nós levamos eu levo pra gravar uma hora uma hora e meia duas horas porque eu tenho que me maquiar o estúdio tem que dar maravilhoso para para pra limpar para pra mudar o ângulo da câmera e depois do trabalho dessa uma ou duas horas tem mais um trabalho do André pra subir e editar e mandar pra vocês assistirem de graça vocês entenderam? então agora André faça a sua pergunta de novo porque aí a resposta vai ser outra bora por que que eles não fazem como que era a tua pergunta? é por que que eles não investiam na confeitaria se eles querem ganhar com um bolo enquanto eu vou limpando aqui aí uns falaram que é dinheiro mas dinheiro a gente explicou que você não precisa porque você consegue de graça e assim o que a gente ensina de graça é mais do que o suficiente para você começar a ganhar dinheiro exatamente e depois reinvestir tranquilamente a gente nossa tem muita receita de bolo fácil venda muita coisinha assim como a André começou a gente disponibiliza de graça ah mas o tempo o tempo é como a André falou a questão da prioridade é porque assim né gente nada vem de graça nessa vida ou você tudo para você crescer é sempre um investimento ou você vai investir dinheiro ou você vai investir seu tempo e outra coisa eu posso falar eu e um monte de confeiteira que está fazendo sucesso um monte não sou eu sou não eu tenho um caminho de gente fazendo sucesso todas elas provavelmente não tinham dinheiro muitas delas não tinham dinheiro então eu posso falar com propriedade eu sou o caso que não tinha dinheiro e comecei na confeitaria eu ajudando o dinheiro com isso porque eu tinha foco errava o Paul Delors jogava tudo fora chorava no outro dia eu fazia de novo no outro dia afundava no meio aí pesquisava porque o bolo afunda beleza por exemplo você já viram o meu vídeo explicando seis motivos pelo qual o seu bolo afunda não né eu sei porque eu tenho um milhão de seguidores e o vídeo deve ter sei lá cem mil duzentos cem mil cinquenta mil sei lá não sei quanto tem Andréia só consultando Andréia a Confeitando com Charline Tortas e Bolos fez uma doação de dez reais pra falar o seguinte sabe quem é ela? como é? Charline Charline Tortas e Bolo ah Charline será que não é a minha choroninha de Rio Grande do Sul ela gastou dez reais pra falar o seguinte eu invisto já fiz o curso da Deia e depois que fiz a tua massa é sucesso aqui ganho limpinho três mil reais até uma Fiorino já comprei pra entregar meus bolos beijos da chorona de Rio Grande sabe por que ela tem esse apelido? por que Andréia? porque ela me viu no curso ela chorou ela chorou o curso inteiro mas é isso aí Andréia tá vendo? a pessoa que trabalha eu falei vem gruda em mim você quer chorar tá chorando porque tá comigo? ah tô chorando porque eu tô contigo era o meu sonho eu falei então você vai ficar grudada em mim o dia inteiro foi maravilhoso e vale a pena merece saiu da cidade Andréia elas alugaram uma van acho que umas cinco seis alugaram uma van se reuniram alugaram uma van e foram pra Porto Alegre fazer o meu curso não sei qual é a distância de é Rio Grande o nome da cidade dela Rio Grande é a cidade e o estado é Rio Grande e ela foi pra cá que tava fazendo o curso ó a Luciane a pessoa falou assim na verdade tenho medo pois não estou registrada na vigilância não vou comentar nada sobre isso é eu também não tava registrada e fui com medo mesmo e outra coisa o meu medo era os meus vizinhos me denunciar porque quando eu comecei a fazer bolo e começou a bombar todo sábado era um dia inteiro gente saindo com o bolo da minha casa aí eu pensei vai que tem algum vizinho invejoso e me cagueta mas graças a Deus nunca cagueta até que eu dava bolo pra todos os vizinhos pra não cagueta entendeu aí eu meti a essa e falei como é que você tá leva um bolinho aí que eu fiz uma receita só pra não me cagueta entregava cupcake né eu tava cupcake pra todo mundo a Cícera Ramos fez uma doação aqui André muita gente falando que tem medo de começar falta coragem medo é complicado eu entendo né vários pontos nesse sentido mas não deixe o medo deixar de você ser feliz e ganhar dinheiro isso é verdade vai com medo vai com medo mesmo outra coisa que vai diminuir o medo no começo eu também senti isso ai minha primeira encomenda André parece que tinha um elefante assim nas minhas costas o que que vai ajudar o teu medo diminuir é praticar a segurança vem da prática entendeu você vai fazer um bolo você vai fazer tremendo mas o 15º do bolo você não vai tremer tanto entendeu é da prática que vai sair a insegurança André a Carol Gomes virou membro e ela apareceu não sei o que eu não consegui falar antes porque a gente tava no meio de um raciocínio ela falou assim André fala que eu virei membro meu marido me patrocinou ei Carol Gomes Carol não esqueça sábado é o último dia de outubro de 2021 né não sei se é o último dia mas é isso aí é outubro de 2021 agora sábado é eu tô falando isso porque senão a pessoa vai os membros acharem que daqui dois anos não vai ter não nós estamos em 2021 outubro no último no sábado do mês se eu não me engano vai ter uma live e você vai poder participar Carol e vai ter um sorteio da Cacau Foods Carol você tá entrando hoje como membro terminou a live já vai lá na comunidade e aprenda como entrar na pasta dos membros que tem os toppers que até ensinam tá bom inclusive deixa eu mostrar pra Carol Carol esse topper já tá lá na pasta pra você tá eu quero mostrar como eu tinha esses bolos Carol esse topper você baixa no teu computador gratuitamente e só imprime ou manda imprimir diminuindo assim o valor do custo esse topper aqui Carol todinhos estão na pasta esse e muitos outros que eu fiz Débora tá cheirando eu gosto do cheirinho que sai tá cheirando de nata sabe o que tá acertando e um cheirinho de nata eu gosto de cheiro é esse bolo foi feito há mais de uma semana esse bolo foi feito terça-feira passada e esse bolo foi feito quinta-feira passada hoje ele é quinta não é esse foi feito terça passada esse quinta passada e esse terça passada e olha como é que ele está tão derretido tá no calor André preciso ler duas doações antes que desapareçam a Janaína Araújo fez uma doação e falou assim eu estava na turma de Porto Alegre junto com a Charlene o dia foi maravilhoso o curso perfeito e sabe quem é a Jana? uma loira de olhos bem azuis ah é tá ligada na Jana aquela turma me marcou muito pela emoção que eles passaram a Luciana Costa fez uma doação e falou assim eu tenho medo sim de pegar muitas encomendas e começar a ficar louca não sinto muita confiança ainda mas estou indo com medo mesmo devagar isso aí querida respeite o seu processo tudo que se constrói rápido demais destrói na mesma velocidade tá? vai aos poucos e a Jardélia Ferreira fez uma doação e falou assim boa noite sou membro há três meses todo mês todo mês não sei porque quando fecha a fatura do cartão não atualiza a assinatura tenho que refazer essa é ligada é isso aí deixa eu fazer um agradecimento André faça André já temos mais de uma hora já aqui de live olha que coisa não é linda isso ó bonito Belém tá vendo o que as pessoas inovarem não ficar na mesmice pra estar sempre à frente do concorrente ó isso aqui foi a floricultura aqua de rosas que me mandou flores dentro de um sapato o que me ligou de duas coisas flores e sapatos eu já ia fazer uma piada infame tá ligado galera não sei ó ó sacou de coco ó conta pra mim agora o que a Mari fez da agricultura aqua de rosas uniu os dois hã olha que coisa mais linda beijo Mari sucesso sempre meu amor posso ir embora pode André eu quero mandar um manda um beijo pra Ariana Dias Ariana Dias é porque ela te acompanha muito ao vivo e o Gabriel Amaral ele tá nós estamos com 62 minutos de live e ele ficou 62 minutos mandando essa mensagem espaçadamente sem fazer spam não xingou que não leu não fez nada então manda um forte abraço e um grande beijo pra ela e muito obrigado Gabriel olha quem tá escrevendo é o Gabriel Amaral falou assim manda beijos pra ela ao vivo por favor ela ama vocês demais o nome dela é Ariana Dias que é beijo 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 muito obrigado gratidão esse beijo que eu tô mandando pra você já está extensivo estendido já está pra todo mundo que tá assistindo a live até o final tá bom beijo meu amor obrigado por ser o carinho tá bora só outra coisa o canal novo como que é o nome quartos da ideia vídeos de 4, 5 minutos direto no ensino vídeos gravados editados segunda, quarta e sextas 20 e 18 show lives terça e quinta 9 horas instagram da ideia arroba curso gordices da ideia número da sua conta é pra pix pra fazer pix eu passo eu passo peraí pode mandar lá faz pix tá bom beijo gente muito boa noite obrigado pelo carinho tamo oi o que o tom falou o tom gritou alguma vez já passou maluco ó levantou o que tá vindo o que o tom quer vamos lá que a criança não é pequena até vir demora não vai vir vai vai vir fala tom antes que eu esqueça a jéssica cristina fez doação de estrela também jéssica cristina oi tu não trouxe né pra me falar dela né jéssica cristina beijo obrigado pelas doações beijo todo mundo boa noite tamo junto sempre